Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha super saudável e como eu falei pra vocês aqui agora no mês de junho que vai ter vídeo todos os dias, eu estava pensando em fazer várias receitinhas saudáveis pra vocês então eu tô aprendendo a me alimentar melhor e eu estou querendo também mostrar pra vocês, né, condividir com vocês as receitinhas que eu tô aprendendo a fazer. Então hoje eu vou fazer com vocês um leite de coco super saudável e toda aquela polpa do coco que vai sobrar você não vai jogar fora, você vai deixar aí guardada na sua geladeira você congela que em breve vai ter o vídeo de como reaproveitar, como fazer uma farinha de coco pra você fazer alguma receitinha fit que eu vou estar aqui mostrando sempre no canal pra você, pra você aproveitar tudinho aí do coco e não jogar nada fora então gente, antes de tudo, como vocês sabem, eu estou sendo seguida pela nutricionista Giovanna Guido eu vou deixar o link aqui do canal dela aqui embaixo e todas as redes sociais dela, do site dela, da loja que ela também tem e-books, que ela também tem e-books, que vocês podem comprar e nos e-books dela ela tem livros de receitas então pra quem quer fazer dieta mas não sabe o que fazer, ela tem livros com várias receitas também tem um programa que se chama Clube Social Afit que você pode fazer um abonamento, você entra lá e é tipo uma rede social que tem tudo, você tem acesso a todas as receitas, as vídeos dela que ela fala sobre metabolismo sobre celulite, sobre alimentação, várias coisas bem legais e além de tudo ainda tem um fórum que você pode estar postando foto sua do seu antes e depois trocando ideia com os amigos também que estão participando do mesmo programa que você e é uma coisa bem legal, então eu vou deixar tudo aqui no box de informações pra você então vamos lá conferir como fazer esse leite de coco, que é super fácil gente, fica uma delícia então vocês vão precisar de um coco, se você quiser utilizar mais também você pode utilizar uma peneira e uma jarra né, pra gente coar então eu descasquei o meu coco, tirei da casca e deixei essa casquinha mais arrozinha porque as fibras fazem super bem, mas se você quiser tirar né, você pode tirar mas eu acho mais gostoso sim vai ficar só um pouquinho mais escuro, mas não tem problema aí eu coloquei água até cobrir o coco, eu coloquei na verdade depois mais água então vai ser mais ou menos 700ml de água pra um coco isso depende, o meu coco era médio se você não gostar do leite muito líquido, você coloca menos água então você pode colocar também aos poucos pra você ir vendo como tá aí depois eu coei, se você tiver uma toalhinha daquelas pra coar é melhor ainda porque não vai passar nada né aí eu coloquei na garrafa o meu leite e ele vai conservado na geladeira por 3 dias e você pode utilizar ele pra bater vitaminas, pra você tomar também ele é muito bom e se você também quiser, você pode congelar e um dia antes do utilizo você também pode tirar né, pra você consumi-lo fica muito gostoso gente, até mesmo sem açúcar, ele é muito bom não precisa nem colocar açúcar, é muito gostoso e o meu rendeu isso aí né, 1 litro e 100ml mais ou menos aí essa farofinha que sobrou, a gente vai guardar no congelador porque essa semana ainda eu vou trazer pra vocês o vídeo da farinha de coco que é muito boa pra gente fazer várias coisas então se você gostou, clica aí no gostei então gente, é isso, é super fácil de fazer se você quiser deixar ele pra beber mais tempo, se você for fazer mais quantidade você pode congelar e um dia antes do consumo você coloca na geladeira se você não for congelar, você quer beber, quer saber a quantidade, ele dura 3 dias na geladeira é claro que não é bom você colocar ele na porta, porque a porta da geladeira ela tem a temperatura diferente de dentro então você coloca nas prateleiras da geladeira, assim ele vai durar bem mais, ok? é muito gostoso esse leite de coco, você pode beber até sem açúcar, que é muito bom pode fazer vitaminas, pode fazer vitaminas, pode fazer várias coisas então é uma dica muito legal e em breve, essa semana ainda, eu vou postar aqui no canal como fazer a farinha de coco que você pode utilizar pra fazer panquecas, pra fazer bolos, claro, bolos fit, né? então eu vou trazer pra vocês umas receitinhas aqui com a farinha de coco, ok? em breve, prometo então se gostaram desse tipo de vídeo, clica no gostei bastante que eu vou trazer mais receitas pra vocês e um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo a gente se vê no seら mal não me deixe com as ganas se escuta na calle e que ela não me queres ven e dímelo na cara pregúntale